Hey, censuradas! 2020 não foi um ano nada fácil pra ninguém, né? Nós vivemos um momento histórico muito triste que segue nos deixando cicatrizes e nos fazendo repensar bastante coisa. Agora estamos nos aproximando da virada do ano e, infelizmente, a pandemia segue com a gente. Mas eu e você também pudemos levar coisas boas na bagagem pra 2021, viu? A força que a gente só percebeu que tinha quando realmente precisou. A perseverança que nos fez chegar até aqui vai nos levar muito mais longe. As pessoas que amamos e que, mesmo no distanciamento, se fizeram presentes. E os risos e sorrisos que nos deram alguns momentos de alívio em meio a todo esse caos. Eu queria aproveitar a oportunidade do vídeo de hoje pra tentar colocar mais alguns sorrisos nos rostos de vocês antes de a gente deixar das 2020 pra trás. Pra isso, eu fiz uma lista com todas as estrelas com personagens LGBTs deste ano que eu já indiquei aqui no canal, dentre novelas, filmes e séries. Afinal, essa é uma ótima forma de se distrair um pouco, né? Então já deixe seu like e vamos às dicas! Vamos começar com algumas opções pra assistir na Netflix. São elas as séries Corom Três Métres Acima do Céu Unorthodox Genified Never Have I Ever I'm Not Okay With This Desenfrenadas Feel Good Expresso do Amanhã Ratched Vis-a-vis Eloases Oscuro Deseu Luna Nera Away Dare Me Caçadora de Recompensas The Hunting of Bly Manor E Warrior Nun Tem ainda os filmes Secreto e Proibido The Half of It E The Prom Fora da Netflix, nós temos as séries Utopia Falls, da Hulu Vida Perfecita, da HBO Betty, da HBO We Are Who We Are, da HBO Motherland Fort Salen, da Freeform A série documental Visible Water on Television, da Apple TV A minissérie Hashtag Luimélia, da Adress Player Sex, da TV2Play Nurses, da Global Television Network A minissérie Little Fires Everywhere, da Hulu Mas que também pode ser assistida Na Amazon Prime Video E a web série The Fortnite Agora chegou a hora dos filmes Começando pelo famoso Birds of Prey Em seguida X-Men Novos Mutantes Happiest Season Amonite Summerland Dating Amber La Nave Del Olvido The Christmas House The Christmas Setup The World Come Summer of Mesa Que vocês podem assistir pelo YouTube Se você prefere curta-metragens Também tem várias opções Como por exemplo When I See You What Does It Feel Like To Fall In Love Marth Traumtensen E o curta-metragem Madalena Que tal descobrir algumas novelas deste ano Separadas da emissora L13 Que infelizmente já foi cancelada Operação do Pacífico da Telemundo 100 dias para namorados também da Telemundo Chegou o momento de destacar algumas opções brasileiras Como as webséries Patrícia Quarentenados Quarentenados Atsumos E Madu As séries Todes Nós Da HBO Rio Hashtag Sem Limites Da Amazon Prime Video As Five Da Globo Boca a Boca Da Netflix E os curta-metragens Pouso Autorizado E Dublê E o reality The Circle Que teve adições em vários países Inclusive no Brasil E o reality O crush perfeito Também brasileiro Além do documentário Mães de Derek Antes de ir embora Eu queria deixar meu respeito A todos que não estão mais conosco E a todos que perderam alguém Eu queria dizer que eu sinto muito E desejar força Nós estamos juntos nessa Que o nosso 2021 seja melhor Bom, Censuradas Essas foram as mais de 60 dicas De estreias deste ano Eu espero que vocês tenham gostado Se sim Deixe seu like, tá? Vejo vocês no ano que vem Mais precisamente No dia 1º de janeiro Às 21h Então já sabe, né? Já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho de notificações Pra você não perder O primeiríssimo vídeo do ano Que eu preparei com muito carinho E vou ficar esperando Pra ver seus comentários lá, tá bom? Sério, comenta lá Porque eu vou ficar super feliz De falar com vocês Logo no comecinho do ano Pra fechar esse ciclo Com chave de ouro Eu queria te convidar Pra fazer parte do meu Clube Censuradas Lá você vai ter acesso A benefícios exclusivos Como, por exemplo Videos que só os membros Podem assistir Dicas por escrito E muito mais Além de me ajudar Diretamente no crescimento Do canal Aperte o botão Seja membro E descubra tudo Um beijo E te encontro Em 2021 E te encontro em 2021